No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff destacou o crédito mais barato oferecido pelo Crescer, o Programa Nacional de Microcrédito. Já foram mais de um milhão de empréstimos entre setembro de 2011 e março deste ano. O total de financiamentos chega a um bilhão e duzentos milhões de reais. Com o Crescer, nós reduzimos drasticamente os juros cobrados. Eles passaram de 60% ao ano para apenas 8% ao ano. O Crescer concede crédito no valor de 300 a 15 mil reais. Basta que o interessado procure um banco público. Esses primeiros resultados do Crescer mostram que estamos conseguindo, de fato, democratizar o acesso ao crédito no país. É um crédito produtivo que ajuda a gerar empregos, sustentar o crescimento e fortalecer ainda mais o nosso mercado interno.